Primeiramente, agradecer a compreensão do nosso tercedor, é um momento difícil, todos têm nos apoiar, e pedir a vocês que continuem assim até o final, juntos somos bem mais fortes, e só nós podemos tirar o contínuo da situação, espero vocês em toda a partida, seja um número pequeno ou grande, até fora de casa, para estar nos ajudando em todo momento. O bom e importante é, nos ajudou bastante, como eu disse nesse momento bem difícil, a gente tem treinado bastante essa jogada, e é procurar, está cada dia melhorando, para que eu possa estar jogando sempre com gozo e bastante treinamento, o Maikin está fazendo o tempo todo, com a proteção da batida do Alex, a gente tem grande chance de aumentar esse número de gozo de bola parada.